O meu nome é Maria Pedro Silva, eu faço parte da equipa da Inovisa desde 2011, novembro de 2011, na área de transferência de tecnologia. Desde que eu entrei na Inovisa, estive sempre associada ao projeto da Rede Inovar, que é um projeto de transferência de conhecimento e inovação dedicada aos setores em que nós atuamos. Eu sinto que colocar as pessoas em contacto, que ao fim e ao cabo é o que a Rede Inovar faz, colocar as pessoas e as ideias, fazer fluir estas ideias, faz com que realmente nasça a inovação. É fantástico sentir que nós somos os mediadores deste processo de inovação, que ao fim e ao cabo potencia a economia do país e sentirmos que temos este papel tão importante e que realmente é um papel que as pessoas dão valor e que fazem questão de dizer que dão valor. De futuro quero ser relembrada como uma pessoa que trabalhava nesta área, nova, enérgica, com boas ideias e que tinha esta capacidade de fazer com que as pessoas se envolvam e formem projetos e trabalhem em conjunto. Legenda Adriana Zanotto